ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Menina de 5 anos é vítima de estupro na Zona Leste de Manaus. Greve dos bancários causa longas filas nas casas lotéricas. Professor morto na compensa é enterrado e polícia suspeita de roubo seguido de morte. Corpo é encontrado dentro de Mala, em frente ao cemitério São João Batista, aqui na capital. E ainda ataques de piranhas afastam banhistas de praia em Iranduba. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A polícia investiga mais um caso de estupro no Jorge Teixeira, Zona Leste da capital. A vítima é uma menina de 5 anos. O suspeito já havia sido preso por homicídio e está em liberdade provisória. No quadro, onde a caçula da casa costuma passar boa parte do tempo, o desenho que ela fez antes de ser violentada. A menina de 5 anos foi estuprada pelo tio de criação. É um monstro praticamente. Então eu quero que ele seja preso, quero que ele pague pelo que ele fez com ela, entendeu? Porque isso daí abalou toda a família. Toda a família mesmo está muito abalada, muito triste com o que aconteceu. A família levou o caso à polícia. O tio é do interior e responde a processo na comarca de São Sebastião do Atumã por homicídio. Essa criança relata um fato chocante, né? Fala que inclusive relata dores na hora do cometimento desse crime, quando ela estava sendo vítima. Então foi registrado aqui, a gente já está tomando todas as providências. Então logo que seja concluído, a gente vai remeter isso à justiça e não descarta a possibilidade de pedidos cautelares no curso desse procedimento policial. O suspeito está em liberdade provisória. A menina já fez os exames necessários e é acompanhada por psicólogos. Esse não é o único caso investigado. São muitos os processos. Até agosto, 300 casos de estupro foram registrados aqui na capital. Em média, são dois por dia. E 80% dessas vítimas são menores. Não só em casos de desaparecimento, mas como em casos de crimes sexuais, as crianças e adolescentes estavam sem a supervisão de seus pais ou responsáveis. Então atenção é a palavra de ordem nesse caso de proteção de criança ou adolescente em relação a crimes sexuais. Os casos demoram a se resolver porque a polícia depende de laudos e exames, que costumam sair em até 30 dias. E a polícia prendeu um homem suspeito de estuprar as três filhas aqui na capital. O repórter Walter Frota traz as informações. Olá, Walter. É isso mesmo. O autônomo de 49 anos foi apresentado na tarde de hoje aqui na Delegacia Geral, localizado no bairro do Dom Pedro. Ele é suspeito de ter violentado as próprias filhas, uma adolescente de 13 anos e as gêmeas de 12 anos de idade. Segundo a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e Adolescente, os abusos vinham ocorrendo desde o mês de abril desse ano. Mas foi a partir do projeto Caravana da Cidadania nas escolas que o crime foi identificado. Numa dessas palestras realizadas nessa escola específica, nós identificamos algumas alterações no comportamento das crianças e foi realizado um trabalho psicossocial com elas. E após o levantamento desse trabalho e os indícios também levantados, nós encaminhamos para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e Adolescente, que é onde iniciou-se o trabalho realmente investigatório dessa situação. Identificamos que realmente elas já estavam até com alterações psicosomáticas. Fotografia da parte íntima das meninas, filmava essas meninas enquanto elas estavam tomando banho, usava de qualquer outra justificativa para entrar no banheiro enquanto essas vítimas estavam tomando banho também. A mãe das meninas vai ser indiciada por omissão e o suspeito vai ser conduzido à cadeia pública. Walter Frota para o Jornal em Tempo. E no segundo dia de greve dos bancários, as casas lotéricas ficaram lotadas. Teve gente que precisou esperar mais de uma hora na fila para conseguir pagar as contas. 65% dos bancos do Amazonas estão em greve. Nesta agência no centro, só quem recebe benefícios foi atendido. O que está funcionando aqui apenas? Só para pagar os beneficiários. Quem esse benefício pode entrar para receber. Só isso? Só esse serviço. O resto nada, né? A maioria pagou as contas nas loterias. Foi assim durante toda a manhã. As filas invadiram as calçadas. É que a greve caiu logo no início do mês, quando a movimentação nas agências bancárias normalmente é maior. Os próprios boletos deles mesmo, que às vezes é passado para a gente pagar, dificulta. Aí recebimento, que às vezes a gente precisa, né? Para receber que é funcionário público, então. E os demais aí que trabalham distrital, fica difícil para todo mundo. Outras casas lotéricas no centro da cidade também ficaram cheias. E a gente é que é o prejudicado. Por que os patrões não fazem logo esse acordo? Nos bairros de Manaus foi a mesma coisa. Filas e mais filas. Até os caixas preferenciais ficaram cheios. Aos 74 anos, ao seu moacir, só restou esperar. O problema nas pernas, ficaram todos em pé aqui. Não tem condições. Era pouco caixa funcionando para muita gente. Só tem dois caixas funcionando. E um caixa para idoso e o outro dois para a fila normal, para atender o pessoal. Os bancários querem um reajuste salarial de 14,78%. A Federação Nacional dos Bancos fez uma contraproposta de 6,5%, recusada pela categoria. A greve é nacional e segue por tempo indeterminado. E a Receita Federal liberou hoje a consulta ao quarto lote de restituições do Imposto de Renda deste ano e o que restou dos anos anteriores, daqueles que caíram na malha fina. Aqui no Amazonas, 23.058 contribuintes vão receber a restituição. O valor pago será de 31 milhões de reais. O crédito bancário será feito no dia 15 de setembro. Outras informações estão disponíveis na página da Receita na internet. E a mobilização dos auditores da Receita Federal tem causado prejuízos aos empresários amazonenses. Muitas mercadorias estão paradas nos portos da capital. E o que é pior, sem previsão para serem liberadas. Os 200 auditores fiscais da Receita Federal que trabalham aqui no Estado querem um reajuste salarial de 21%. Eles também pedem a aprovação de algumas atribuições de competência da categoria. A principal reivindicação dos auditores fiscais é que contempla o aglutinamento de diversas leis, leis esparsas e antigas, que falam sobre as atribuições dos auditores fiscais. O problema é que, por enquanto, o governo federal tem resistido. Os auditores fiscais da Receita Federal aqui no Amazonas aderiram à mobilização há duas semanas. Por isso, mais de 3.300 contêineres estão parados aqui no Porto Chibatão. É que agora a fiscalização está mais intensa. Segundo este auditor fiscal, todo mês, por aqui, passam cerca de 20 mil contêineres cheios de produtos. Só uma pequena parte é fiscalizada porque são apenas oito auditores. Mas com a mobilização, eles aumentaram a quantidade de produtos fiscalizados por dia para chamar a atenção sobre a importância do trabalho que exercem. E assim, sem conseguir dar conta da demanda, muitos produtos estão presos à espera de liberação. Isso traz prejuízo, sim. Prejuízo porque a demora na liberação da mercadoria, seja ela em sumo para a indústria ou produtos para o comércio, traz um aumento do custo por conta do tempo de armazenagem e risco. Por exemplo, o comércio está comprando produtos hoje para atender uma data importante que é o dia da criança. E se demora a liberar, o risco do comércio ter um impacto é grande. A saída para o problema passa pela aprovação do projeto de lei que prevê o reajuste salarial da categoria. O PL já está na Câmara dos Deputados, mas os auditores estão pessimistas. São pouquíssimas categorias que não receberam reajuste esse ano e então esse argumento de que o ajuste fiscal precisa ser realizado e que não pode ter nenhum aumento salarial para os servidores federais vira um argumento vazio. A mobilização é nacional e se a situação continuar assim, os empresários devem recorrer à justiça. O que nos cabe fazer, se isso realmente vier a causar prejuízos, é buscar medidas judiciais. O que ninguém gosta de fazer, o que ninguém quer fazer. Nós esperamos mais uma vez que o bom senso impere. O Amazonas está na lista dos estados que registram crescimento no IDEB, o Índice de Educação Básica, do ano passado. Ele apontou que o Amazonas avançou de 5,1% em 2013 para 5,5% em 2015. Todas as séries iniciais foram avaliadas. A rede pública teve um avanço de 3,9% para 4,4%. O IDEB avalia sempre com notas que vão de 0 a 10%. Daqui a pouco, mulher é esfaqueada dentro de ônibus do transporte coletivo aqui da capital e ainda ataques de piranhas preocupam banhistas na Praia do Japonês, em Iranduba, já já.